Socoístas do SEAT também foram acionados para atender a uma vítima, mas desta feita de agressão. Uma agressão que aconteceu dentro de um condomínio ali na região da Vila Cian. Quando eles chegaram lá, a vítima, de 42 anos de idade, tinha ferimentos na região de Tornozelo e várias outras escoriações pelo corpo. No momento da chegada do SEAT, a vítima disse que, na verdade, não foi vítima de agressão. Contou que teria caído do sofá na residência. A polícia militar, claro, também foi acionada para ir para lá. Socorristas do SEAT na Avenida Paul Harris, dentro de um condomínio, onde uma mulher de 42 anos de idade, segundo a informação veiculada, teria sido agredida, né Maurício? Sim, com a nossa chegada no local, encontramos-se uma vítima feminina, de 42 anos, sendo amparada por vários policiais militares. Essa vítima aí com uma lesão no Tornozelo Direito, onde necessitava aí de uma avaliação radiológica, uma suspeita de fratura e várias crianças no local. Essa senhora não quis informar que teria sido uma agressão, ou seja, estava com medo de repente, né Maurício? Exato, as informações meio desencontradas, a polícia militar acabou colhendo informações de vizinhos, áudios e vídeos que foram feitos por populares. Foi todo mundo encaminhado à delegacia e essa senhora aí encaminhamos para a UPA do Jardim Sabará, para uma avaliação radiológica. Além de vídeos, né, que pegaram lá os moradores, ouviram gritos também, né, de pedido de socorro, então, caracterizou, né Maurício? Teve depoimentos e vídeos de vários populares, a polícia colheu várias informações, foi todo mundo encaminhado à delegacia para confeccionar ali os documentos, e suspeita-se de uma agressão, sim. Ela tinha ali uma lesão no Tornozelo, com um edema até acentuado, vai passar por uma avaliação radiológica, para ver se descarta alguma lesão óssea.